Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste De último dia na terra, galera E o vídeo de hoje é um dos vídeos com mais curto, tá galera? Que eu vou tá abrindo pra vocês caixote dos vendedores, galera Dos vendedores não, caixote do vendedor Mas antes galera, eu gostaria muito de pedir o like de vocês Brota o like no vídeo galera Dá essa moral, agita no like galera Arrebenta aí pro vídeo conseguir o YouTube analisar o vídeo do Tubarão Aí ó, esse vídeo é top Vamos dar a moral aí pro Tubarão, beleza galera? Então vamos lá Conto muito com o apoio de vocês, tá galera? Então vamos lá Já tomo com vontade de beber uma água aqui Já vamos matar uma água aqui ó Vamos beber logo duas garrafinhas dessa daqui E já vamos botar logo pra fazer aqui, tá? Que aqui Tubarão tá todo organizado, beleza galera? Então vamos lá Então vamos lá Show de bola Aqui tá os caixotes aqui Cadê, cadê? Tem esses caixotes aqui ó Do vendedor aqui Tá bonito galera Tá bonito aqui ó Se vier arma Top A gente vai jogar pra lá Um total de seis caixotes Tá galera? Pô Quem acompanha o canal há muito tempo Sabe Que o Tubarão curte demais A abertura de caixote Vamos ver se tem mais algum caixote aqui De bobeira aqui, tá galera? Vamos lá Rapidão Ah, tem outro caixote aqui Não falei? Ah, eu sabia que tinha um caixote aqui perdido aqui ó Vamos equipar aqui galera Vamos equipar aqui Não, a gente tem Vamos usar esse outro aqui Vamos ver esse casaco aqui galera Vamos usar esse meia boca aqui, tá? Vamos ver a calça aqui Beleza, show Show de bola Tomo bem na fita Eu acho que Vamos ver se tem mais algum pra cá galera Total de sete caixotes Aí sim é É topzera, tá? Nós temos um motor ali Temos uns itenzinhos legal aqui, tá galera? Vamos ver aqui ó Temos ferro aqui A gente tem que pegar madeira Pra poder fazer as paradas aqui, tá? Vamos lá Aqui ó Aqui vai ser a nossa sala aqui galera Aqui ó Eu já vou começar a construir Outra base, tá? Vou deixar esse espaço aqui Agora eu tô na dúvida galera Se eu Começo daqui ó É, acho que eu vou começar daqui Fazer Um outro daqui, tá? Mas primeiro vamos abrir os caixotes aqui, tá galera? E vamos ver se vem coisa boa aqui pra gente Vamos começar abrindo esse último Uh 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 70 de dano galera 70 de dano Agora vamos nessa daqui Vamos abrir galera Vamos ver se Uh Tá bom, tá bom Massa de serra Agora vamos lá em cima galera Dá pensamento positivo Tem que vir A K É A K 47 Nunca vem aqui Uh 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 Outra espingarda galera Vamos nessa daqui Show Show de bola Katana né galera Todo mundo sabe que eu curto mais a outra né Que a outra arranca a cabeça Explode coração E Vamos lá galera Show de bola Ah Ela aí ó galera Essa aqui é a que eu curto demais Tá galera Caraca aqui A tábua cheia de prego Mano Daí Boladona Vamos aqui Vamos ver aqui ó Tem que Uh Outra katana Agora vamos no último aqui Tá galera Vamos ver se Se vem uma Tem que vir arma de fogo galera Caraca Outra katana Que isso Veio Arma branca pra caramba Vamos lá Vamos botar aqui ó Não Aqui não É aqui Aqui Vamos jogar pra cá galera Vamos jogando pra cá Tudo pra cá Aqui que a gente aqui O que A gente aqui é insanidade galera Ó Tá ficando bonito Tá ficando bonito Galera Vai no vendedor Todos os dias tá Porque Ele vai te ajudar Demais Beleza Ah Essas paradinhas chatinhas Pra caraca né galera Aquelas paradinhas chatinhas Pra caramba Vamos pegar outra paradinha Dessas daqui né Pra gente poder invadir As paradas com Vamos ver quanto dá de dano Aqui 22 Tá bom Não tá ruim de dano não Olha isso galera Tem mais armas pra cá Beleza Show de bola O que que eu tava falando Pra vocês que eu ia fazer Ah eu ia fazer o chão né galera Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui A gente precisa de tábua E pedra Beleza Vamos fazer aqui o chão Vamos fazer Um 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 Olha aí Temos bastante tábua aqui Pra gente poder fazer a nossa organização ali E renovando os caixotes, tá galera? Eu posso fazer aqui também, né galera? Já que tá montado aqui Mas vamos fazer aqui, tá galera? Vamos fazer aqui Vamos ver a distância que tá É, tá... Tá legal, tá legal, não tá ruim não Tá ruim não, vamos fazer aqui Qualquer coisa a gente faz umas paradas pra cá Deixa eu ver, cara Eu acho que eu vou fazer aqui assim, ó Eu fico esse espaço aqui, ó Tá vendo, galera? E aqui Eu deixo uma passagem de... É, vou fazer aqui, tá galera? Vamos fazer na mesma linha dessa daqui Mas vamos fazer aqui, ó Beleza, show Aqui assim, isso aí, garoto Beleza, show de bola Ah, moleque Isso mesmo, ó Show Aí aqui, galera Vamos ver como que a gente precisa pra poder fazer... A gente precisa de ferro e pedregulhão, mano Dez ferros A gente tem... Três, seis, nove Precisa de noventa ferros aí pra poder fazer uma parada da hora ali, tá galera? Vamos ver aqui, ó Vamos pegar esses ferros aqui Vamos pegar aqui, beleza, show Vamos pegar esses ferros aqui A gente precisa de pedregulho, galera Pedregulho Cadê? Vamos ver os ferros aqui Ferro a gente tem vinte Não vai dar pra gente fazer muita coisa aqui de ferro Então, galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma segurada aqui Beleza? Eu vou pegar, vou botar aqui Show Vamos jogar essas pedras pra cá Por quê, galera? Eu quero fazer os caixotes depois, tá galera? Eu quero fazer os caixotes depois Vamos jogar as tábuas pra cá Eu já sei o que eu vou fazer Vou fazer isso aqui, galera, ó Vou fazer isso aqui Eu vou jogar essas tábuas Já que eu não tenho madeira Eu vou jogar essas tábuas pra lá E já vou pegar o... E já vou botar pra fazer logo Uns ferros ali, galera Entendeu? Já vou botar pra fazer uns ferros ali E vamos lá Vamos com tudo lá Que a gente já deixa a fazenda ali Isso aí, ó, garoto Joga pra cá Beleza Joga a tábua pra cá Show de bola Aí já fica os ferros fazendo ali Que a gente tem que produzir ferro, né, galera? Boa Joga pra cá Tá bonito aqui Tá bonito Vamos guardar essa parada lá A gente não precisa dessa parada aqui A gente tem que organizar aqui, tá, galera? A gente tem que organizar aqui Show Show de bola Vamos fazer o seguinte Nossos caixotes aqui Vamos jogar pra lá Beleza Vamos Movimentar eles aqui Ó Vamos jogar pra cá Vamos jogar assim Beleza Outra aqui, ó, galera É, vamos Vamos organizando aqui, né A caixanga, né Nosso espaço aqui Beleza Show É, na verdade Galera Eu vou fazer o seguinte Na verdade A moto Que eu vou jogar pra lá A moto Eu vou jogar pra cá Entendeu? Beleza Isso Isso mesmo Joga pra lá Essa parada aqui Beleza Ó Deixa assim, ó Beleza Show O baú Tem que ser nesse espaço aqui, né, galera? O baú tem que ser nesse espaço Porque Aqui é a parada mais blindada da casa, né? Que breve eu vou estar fazendo A parede aqui, né? Então vamos lá Pega aí, ó Show Vamos ver aqui, ó Aqui é a parada mais blindada da casa Eu vou deixar aqui os baú aqui E... Essas paredes aqui A gente tem que levantar elas no nível Dois Quer ver? Vamos botar ela aqui, ó Show A gente precisa de madeira, galera A gente não tem madeira Vamos ter que farmar madeira Pra botar ela no nível dois Tá, galera? Infelizmente Vamos ver se a gente tem aqui Tem pedregulho aqui, tá? Eu vou ter que botar até pra fazer aqui Tá, galera? A gente tem bastante aqui, ó Vamos botar pra fazer ali Que a gente tem que fabricar essas paradas aqui Tá, galera? Isso aqui, ó, galera É vídeo pra quem tá começando aí no jogo aí Tá acompanhando o tubarão aí E a gente vai fazendo essas paradas aqui Beleza? Vamos ver aqui, ó, galera Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer aqui Joga pra cá Um vintão aqui Tá lá naquela máquina de costura Lá onde tá a moto, tá, galera? Tem umas paradinhas lá Beleza, ó Ah, já tinha ali, ó, galera Já tinha vintão ali Beleza, então vamos tirando aqui Aos pouquinhos a gente vai organizar essa caxanga aqui, galera Aos pouquinhos a gente vai organizar É, vamos tirar essa parada aqui Vamos botar ela pra cá Que a gente pega e joga pra cá, ó Bota pra fazer aqui Ó, já tem vinte aqui, galera Já tem vinte aqui, ó Já tem coisa pra caraca aqui também Tem vinte Olha isso, galera Ha, ha, ha Tem bastante coisa aqui E o tubarão tá Tá de bobeira, hein, galera Tá de bobeira Joga pra cá Essa parada aqui Joga pra cá Isso aqui a gente vai tudo jogar pra lá Já que a gente não tá no evento, né, galera Não tomo no evento Então vamos de boa aqui Na disciplina aqui, ó Vamos jogar aqui, ó Tá aqui o de ferro Isso, isso aí, ó Joga pra cá Alumínio A gente tem vinte alumínios aqui, galera Tomo... Tá ruim não, galera Tá ruim não Isso aqui, hein Joga pra cá, ó Oito Tem vinte Sobrou nove Tem até um pratinho aqui de peixe aqui, galera Pra aquele evento ali Vamos sair daqui Que eu não quero matar Ah, aquele zumbi tá sumindo, galera O zumbi que tá morrendo tá sumindo, tá? Tá sumindo aí Então vamos lá Vamos sapecar ele aqui Beleza Show Galera, vou encerrar o vídeo aqui Eu queria abrir os caixotes junto com vocês Dei uma ajeitadinha lá na outra parte Três por quatro lá E vamos que vamos Um abração Fui Ñêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.